Tático apreendeu uma espingarda calibre 12 no Itinga. Equipes da companhia de patrulhamento tático passaram a deliberar acerca de denúncias em uma residência situada na rua Francisco Batista, no bairro Itinga. Segundo informações, o ambiente seria utilizado para armazenar armas de fogo. Ao chegar ao local, os policiais militares confirmaram as denúncias e após buscas do imóvel, localizaram uma espingarda calibre 12. Após consulta ao banco de dados, foi constatado que a arma havia sido roubada na cidade de Garuva, no dia 9 de setembro de 2021. A proprietária da residência recebeu voz de prisão. Em diligências, os policiais ainda deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de outro receptador da arma, que foi abordado à rua Pacífico Pereira. Diante dos fatos, mãe e filho receberam voz de prisão e foram conduzidos para a central de polícia civil em Joinville. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se no nosso canal.